Êxodo capítulo 5 E quem é esse Eterno? E é lógico que não vou mandar Israel embora. Eles disseram, O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de três dias deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que Ele não nos aflija com doenças ou morte. O rei do Egito replicou, Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o povo? Voltem ao trabalho! E acrescentou, Essa gente já trabalha pouco, e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e seus subordinados. Não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter de providenciar a palha. Isso não significa redução da cota diária. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí, Liberem-nos do trabalho para que possamos adorar ao nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim, eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Os feitores e seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó! Não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la, mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos. Compram sua cota. Queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Os egípcios queriam saber. Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo? Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução da carga de trabalho. Por que o Senhor está tratando os seus servos assim? Ninguém nos dá mais palha e ainda nos dizem façam tijolos. Olhe para nós. Estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas o faraó respondeu, Preguiçosos! É isso que vocês são? Preguiçosos! É por isso que ficam exigindo, Queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho. Ninguém dará palha a vocês. E é melhor que cumpram a cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores, Nenhum tijolo a menos na produção do dia. Ao sair da presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram, Que o Eterno veja o que vocês fizeram e os julgue, porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou, Por que tratas tão mal este povo? E por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação? É essa a libertação que pretendias?